Oi, boa noite, tudo bem com vocês, que bom, maravilha, eu estou morrendo de frio, está muito frio hoje, não sei, para mim estou sentindo mais frio do que o normal, nós vamos completar esta oração de Jesus, te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 17 de João, fizemos os primeiros cinco versículos semana passada e gostaríamos de completar o resto do capítulo hoje, mas antes disso vou orar por nós, o nosso tempo, rapidinho, pedir que ele nos ajude aqui, compreender melhor, Senhor, entrego este tempo nas Tuas mãos e peço que através do Teu Espírito a gente consiga entender melhor o que devemos aprender e conhecer desta oração que temos aqui, obrigado que o Senhor fala com a gente ainda, nos direciona e nos dá as Tuas palavras para guiar a nossa vida aqui, te agradecemos por isso, amém. Vimos já uma boa parte do que nós vamos ver hoje à noite, sobre a oração de Jesus e é bom saber que tem alguém orando por nós, é bom saber que Jesus, naquela última noite, ele tinha muita coisa para ficar ocupado, e decidiu gastar um tempo pensando na gente, orando por nós, não apenas os discípulos, mas eventualmente todos aqueles que iriam crer, e nós somos este grupo de pessoas, então, interessante para a gente saber, então, o que era tão importante que Jesus tomou um tempo para orar por nós, o que que ele precisava fazer, e nós vamos ver, então, isso hoje à noite. Então, nós vamos começar ali, bem da onde paramos a última vez, terminamos no versículo 5, então, logicamente, começaremos hoje no versículo 6. Então, Jesus diz o seguinte, eu vou ler o texto inteiro aqui, esses blocos, e fazendo alguns comentários, no versículo 6, ele diz assim, eu revelei teu nome, ele está conversando com Deus, aqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra, agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram, eles reconheceram de fato, que vem de ti, e creram que me enviaste. Resumindo, tudo isso, Jesus falando aos discípulos, estes que agora estão comigo, a quem ensinei e falei o que você me deu a falar para eles, eles toparam entrar nessa, eles toparam me seguir, e toparam acreditar e receber tudo que eu falei. Agora, o que eu quero que a gente veja é essa primeira frase aqui em cima, onde ele fala, eu revelei teu nome. Eu acho que isso aqui vai ser relevante para nós, no resto do estudo, então, eu queria passar um tempinho falando sobre isso, o que Jesus quis dizer com isso, eu revelei teu nome. Não acho que ele está dizendo que Jesus falou para os discípulos, ah, o nome de Deus é Jeová, vocês não sabiam, e também Jeová Nisse, Jeová Jirei, etc., não foi o nome específico que ele quis dizer aqui, eu acho. Quando ele fala, eu revelei teu nome a eles, bem improvável, e eu acho que ele está falando, eu ensinei ele sobre você, essa palavra nome, inclusive nessa época, e até hoje, em vez de falar o nome, pronunciar o nome sobre Deus do Antigo Testamento, a gente fala Jeová. Na verdade, a pronúncia Jeová é uma tentativa de não falar o nome de Deus. Jeová, ela chega a nós através dos consoantes, do nome de Deus, do Antigo Testamento, e os vocais, vocais? Os vogais, obrigado, Ion. E, de uma outra palavra, Adonai, em conjunto da Jeová, assim. Então, Jeová foi uma tentativa de não pronunciar inteiramente o nome de Deus, Yahweh, ou talvez uma outra forma parecida. E, com a destruição do templo, os judeus decidiram tornar totalmente santo esta palavra, e, em vez de falar Yahweh ou qualquer outra coisa, eles falam o nome. E ficou assim, inclusive, tem alguns lugares no livro de Atos, que o grupo de cristãos são chamados, o grupo do nome, inclusive, referindo a esta prática. Mas o nome de Deus representa Ele, a pessoa dEle, a essência dEle. Então, quando Jesus fala aqui, revelei teu nome àqueles, seria um jeito curto de falar, eu falei para eles tudo sobre o Deus verdadeiro, eu expliquei a natureza dEle, eu em pessoa estou aqui, manifestando a glória dEle na minha pessoa, dando os ensinos verdadeiros, revelando quem Deus é, de fato. E, semana passada, a gente viu como Jesus ensina sobre a vida eterna, revela, através da cruz, aquele momento, o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, e fomos, fizemos uma lista dessas coisas. Então, Jesus revela quem Deus é, Ele pode falar desse jeito aqui, eu revelei teu nome, eu revelei tua essência, tudo sobre você, as verdades sobre você, a eles. E eles, da forma, na medida possível, entenderam e aceitaram a minha revelação sobre você a eles. Então, quando a gente vê essa palavra nome, no resto dessa oração, creio que a gente está referindo, as verdades sobre Deus, que Jesus revela. Tudo bem? Está bom. Eu vi alguém fazendo assim, então, vou continuar. Vamos lá, para frente aqui, versículo 9 e 10. Jesus orando, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Bem específico, Jesus falando, eu estou pedindo agora especificamente para os meus discípulos. Esta oração vai tratar algo, um benefício, uma promessa dirigida aos seguidores de Jesus, e não para o mundo inteiro. Tem algo muito especial que Jesus quer para a gente. Ele diz aqui, não estou pedindo pelo mundo agora, mas uma coisa específica para os meus seguidores. Ele diz no versículo 11, não ficarei mais aqui, e eles vão ficar aqui. Então, Pai Santo, protege-os em teu nome. Nós estamos vendo ele aqui, novamente, essa frase. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O pedido de Deus, a carne aqui, desculpa, de Jesus, nesta oração, é da nossa proteção. Ele gastou um tempo, sabendo que ele ia ser morto, e quis parar para pedir que o Pai, o Deus Pai, protegesse a gente. E nós vamos gastar, então, o nosso tempo tentando compreender esta proteção. O que é que Jesus está pedindo que o Pai faça por nós? Então, nós temos uma série de perguntas que vamos fazer em relação a isso. Mas, primeiro, eu só queria que a gente repetisse só no conceito de que nós temos uma proteção de Deus na nossa vida. e eu queria compartilhar dois versículos em relação à proteção, mas coisa minha, assim, que me veio à mente quando eu estava pensando no conceito de Deus me proteger. E a primeira é uma do jeito que eu gostaria que Deus me protegesse. Tem um salmo, um versículo que eu vou ler aqui, diz assim, que é o salmo 3, 7. Ele, opa, pulei aqui sem querer. Diz assim, Levante-te, Senhor, salve-me, Deus meu. Eu adoro essa parte. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Esta é a proteção de Deus que eu gostaria de ter. Arrebenta os dentes dos ímpios. Eu adoraria que fosse o caso, que Deus, literalmente, fizesse isso com todo mundo que está se opondo na minha vida. É um pedido de Davi aqui. Até, Deus, se você não quer fazer isso, eu posso fazer por você, se você me desse esse privilégio. Sem problemas, eu faria isso. Em teu nome. Pela glória de Deus. Mas é uma imagem forte de Davi, um outro contexto. Não é bem assim que Deus nos trata, a proteção dEle. E não acho que essa era a proteção que Jesus estava pedindo por os seus seguidores. Eu acho que é uma coisa mais semelhante a isso daqui. Nós vamos desenvolver essa ideia mais para frente. Mas pensando na proteção de Deus, este versículo, o versículo 12, que vem do Salmo 5, é o tipo de coisa que você pode escrever em algum lugar. Ou sublinhar na sua Bíblia. Ele fala assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor, ou a tua graça, o protege como um escudo. Eu gosto bastante dessa última frasezinha. Como um escudo. A graça de Deus na nossa vida, aqui é descrita como o tipo de proteção de Deus sobre nós. É como se Ele está na nossa frente, e antes que qualquer coisa entra na nossa vida, Ele tem que passar por esse escudo de Deus, a graça dEle. Sobre nós, nós temos uma proteção na nossa vida, proteção garantida para os seguidores de Jesus, desse escudo chamado a graça de Deus. Essa vontade de Deus querer nos dar coisas boas. Incondicionalmente. Isso é graça de Deus. Ele nos dá coisas boas, sem nós merecermos nem pedirmos, na verdade. Ele é sim, Ele precisa, Ele quer dar. Então, pensar assim, que tudo que a gente enfrenta na vida, então, ela tem que passar por esse fruto. Então, mesmo que sejam coisas difíceis, porque a vida não é só praia, sol e outras coisas boas. É bastante coisa que a gente enfrenta na vida, mas temos uma promessa que a graça de Deus nos cerca, nos protege. Então, ela já tem passada pelo escudo. Então, o que vem a nós, mesmo que seja ruim, nós podemos saber que ela pode ser uma coisa boa, eventualmente, para nós. Fico pensando na vida de José, que foi vendido pelos irmãos, e no final de toda aquela bagunça, ele fala que vocês tinham a intenção pelo mal, o que vocês fizeram com a intenção de fazer mal, Deus usou para o bem. Então, a proteção na nossa vida de Deus não é que nós nunca vamos passar por nenhuma dificuldade. Isso não é a promessa de Deus sobre a nossa vida. mas é que ele nos protege daquilo ter um resultado ruim. Ele vai produzir coisas boas. Então, é um versículo legal de você se lembrar quando está sentindo que está sem nenhuma proteção na vida, que parece que tudo está te alcançando. Mas, voltando à oração de Jesus, aqui no capítulo 17, eu, na verdade, queria começar com o fim. essa oração que ele fez, pedindo a Deus, por favor, proteja os meus discípulos, agora que eu estou indo embora. Eu quero fazer cinco perguntas sobre isso, eu quero dar as cinco respostas, aí, conforme a gente for lendo, a gente reforçar as respostas. Então, eu quero fazer, tipo, uma lavagem cerebral. Então, a primeira pergunta sobre isso seria quem? Quem que ele quer proteger? É óbvia a resposta, mas passando pelas perguntas. Mas proteger do quê? Por que a gente, de quem, ou do que nós precisamos de proteção que Jesus sentiu a necessidade de orar ali naquele momento? E como que ele planeja fazer essa proteção? Também, por que que precisamos? Não só de quem e do que, mas por que que ele quer que a gente seja protegido? E qual é o fim dessa proteção? Por quê? As respostas são as seguintes. Quem está sendo protegido são só nós, os seguidores. É um pedido especial para os seguidores de Jesus. Algo que nós enfrentamos, que ele quer que nós sejamos protegidos. Do quê? Nós vamos ver que é de quem, na verdade? Satanás. O diabo, a serpente, o dragão, o grande, antigo, inimigo de Deus e do povo. De Deus. Veremos um pouco mais sobre isso. Veremos também que como que Deus vai nos proteger será pelo nome. Pela verdade. Pelas verdades que Jesus nos revelou sobre Deus. Nós vamos ver por quê? Porque Satanás, ele quer impedir que essa verdade avance. Que outras pessoas conhecem essa verdade. E, por último, qual que é o resultado final dessa proteção na oração? Surpreendentemente, é por nossa união. E isso tem a ver com essas outras perguntas. Espero que a gente chegue a essa conclusão hoje à noite. Está bom? Então, vamos continuar. E, conforme a gente for vendo essas respostas, vou tentar ressaltá-las aqui. Então, versículo 12. Continuando. Depois que Jesus orou pela proteção nossa, ele diz, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui se referindo a Judas, aquele que traiu ele. Jesus falando que ele protegeu os outros discípulos, mas este, infelizmente, não teve como. E eu acho... É ruim, não é? Foi uma situação ruim. Mas essa frase, no final, para que se cumprisse a Escritura, para mim tem um pouco de esperança até nessa situação. Penso na proteção de Deus sobre a nossa vida, vamos ver coisas ruins entrar na nossa vida, mas Deus é muito capaz, mais do que capaz, de tornar essas situações horríveis para as coisas boas. Tipo, um desastre, um acidente, um problema, para Deus, não é algo que ele não consegue planejar em volta, ou nem em volta, mas através daqueles eventos na vida. nem a própria traição de Jesus foi algo que não podia encaixar nos planos de Deus. Não é meio louco isso? Tem algo pior do que trair Jesus? É, talvez matar Jesus. Mas tem algo muito mais pior do que você trair, vender o Filho de Deus para ser morto? mas mesmo assim, Deus, na sua sabedoria infinita, consegue navegar isso para que ela cumpra em um propósito incrível. Como isso, para a gente, é importante lembrar que na nossa vida os nossos erros, os fracassos, os nossos problemas, não são coisas que Deus não consegue. Nossa, o meu problema, nossa, nem Deus consegue resolver o meu problema que eu tenho, o que eu aprontei, o que está acontecendo comigo. não existe isso. Nem Judas. Quer dizer, até Judas fez parte do plano de Deus, como também as coisas na nossa vida. Podem fazer parte, encaixar dentro de um plano maior de Deus. Isso deve, pode se ver como grande consolo. Continuando aqui, versículo 13. Agora eu vou parar a ti, mas eu estou falando essas coisas enquanto estou no mundo para que eles tenham uma alegria cheia. completa, plena. Eu acho que isso deve produzir em nós uma proteção, uma capacidade de Deus de usar até as coisas mais loucas na nossa vida, problemas terríveis, até uma traição para Ele cumprir o seu propósito. Que bom que Deus é tão poderoso e tão grande assim, que a nossa vida não surpreende Ele, Ele não fica cansado demais como a gente fica com nós mesmos e os outros, né, na nossa vida. Deus não fica assim, eu não aguento mais esse cara, esquece dele, Ele não esgota a paciência dele e isso deve servir de grande consolo, deve ser grande alegria para a gente saber que o que a gente tem aprontado no passado não é o suficiente para impedir Deus usar a nossa vida, Ele transformar a nossa vida e de nos usar no futuro. Não tem nada na sua vida, no passado, que te exenta ou te faz totalmente fora agora do alcance de Deus, de você ser usado maravilhosamente por Deus. Não tem, não tem, não tem, não tem. Você não tem no seu histórico, não, não tem nada, eu ia falar uma coisa, não vou falar, mas não tem. Isso é grande alegria para nós. Continuando, versículo 14, 15, e deles a tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Maligno, nós vimos aqui proteger de quem? Do diabo. Proteger de Satanás, proteger do grande inimigo. de Deus. Ele não fala aqui retire totalmente do mundo, de você não ser afetado, mas proteger do diabo. O que ele quer dizer aqui é de proteger dessas táticas do diabo. Proteger de ser usado pelo diabo. A propósito, o alvo, a missão do diabo aqui é de impedir que a verdade seja manifesta, conhecida. Ele quer deixar o mundo escuro, na ignorância de quem Deus realmente é. Então, a tática dele é de tentar deixar isso assim. Então, o diabo, não creio que o diabo, ele está querendo nos matar. A Bíblia não fala que ele está querendo apenas matar o nosso corpo físico. Sabe que, se ele fizesse isso, nos matasse, isso não serviria pelos seus objetivos de não tornar Deus conhecido. Talvez muito pelo contrário. A gente sabe que ser um mártir, de ser morto por alguma coisa, acaba produzindo outro efeito no movimento. Infelizmente, hoje em dia, se matar ou matar por uma causa está sendo usado de uma forma meio terrível, feia. Mas, torna conhecido. Tem esse tipo de impacto. E Satanás, matando os seguidores de Jesus, não produz o resultado que ele quer. Ele quer deixar as pessoas ignorantes da verdade. Então, a tática do inimigo não é de matar a gente, mas é, eu acho que é o contrário até. É de nos deixar vivos, mas totalmente inúteis. Pessoas que não participam da grande missão de tornar conhecido a verdade. Pessoas que não entendem o valor daquilo que a gente tem. Pessoas que nem entendem muito bem o que tem em Jesus. Pessoas que não se importam, então, com isso no seu dia a dia. Pessoas que estão mais interessadas em cumprir seus próprios sonhos, se realizar, se achar, sei lá, se entender melhor do que tornar o Evangelho conhecido. E a proteção que Jesus está orando é dessas táticas de Satanás. Talvez a vida de Judas é uma manifestação disso. Através da cubiça, da ganância dele financeira, Satanás teve uma entrada na vida dele para usar ele. Como ele pode fazer na vida nossa se nós o deixarmos, abrimos essa brecha para ele. Então, Jesus, eu não peço que você os retire do mundo, deixe eles protegidos sem nenhum problema, mas que os proteja desse ser cujo objetivo é de nos calar, nessas tentativas dele. E evidente viu que nós somos protegidos pelo nome, protegidos pela verdade. É assim que ele vai nos proteger do maligno, através da verdade. É isso que nós vamos ver aqui nesses próximos versículos. Então, santifique-os na verdade. Como que Deus vai nos proteger através da santificação da verdade? Nossa palavra grande, santificação da verdade. Deixa eu ler esses versículos, aí quero voltar a falar sobre isso. Como que a santificação, na verdade, é uma proteção para a gente? Deixa eu ler aqui primeiro. Santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos lembrar aqui que Deus está orando por nós, uma proteção especial, uma proteção para nós especificamente, os seguidores de Jesus, uma proteção de Satanás, porque ele quer que a gente fique calado na vida, sem nenhuma outra razão a viver a não ser nos realizar, encontrar os nossos próprios sonhos. E Jesus pede uma proteção aqui, santificação na verdade. Santifica-os na verdade. Verdade que é revelada sobre quem Deus é. Quero falar sobre essa santificação aqui no versículo 17. Santificar alguma coisa. O que Jesus entende com isso? O que nós vamos entender disso? Santificar é tornar algo santo. Mas o que é isso? Afinal de contas, tornar algo santo. Quando eu penso nisso, penso talvez em uma coisa pura, uma coisa, não sei, uma vida melhor, um código de ética melhor. Mas santificação, a palavra aqui usada, nem se não é o sentido primário, de tornar algo santo. Na verdade, ela não tem a sua raiz em coisas religiosas. Tornar alguma coisa santa pode se aplicar a objetos, nem pessoas especificamente. Então, eu posso santificar uma cadeira. Teve objetos no antigo sentamento. Pensando em uma cadeira, antigo sentamento. Mas no antigo testamento, objetos eram santificados. Então, não tem a ver com uma qualidade moral. Tornar algo santo é tornar algo com um uso bem específico e exclusivo. Então, os negocinhos que os sacerdotes usavam lá para acender o altar eram santificados. só podiam ser usados ali no altar. O altar era santificado. Então, só podia ser usado ali. A barraca usada no tabernáculo era santificada. Então, só podia ser usado ali. Tudo que entrava ali tinha que ser santificado. Ou separado de uso normal. Estava até pensando em uma ilustração e para não falar e dar um exemplo muito ridículo ou que não era apropriado, eu dei uma checada com a Tiffany e ela quase aprovou, mas aprovou. Então, eu estava pensando, eu já até falei isso uma vez, não sei se foi aqui, mas escovas de dente, uma escova de dente, elas são coisas que eu acho que dá para pensar como coisas santificadas, porque é o tipo de coisa que você geralmente usa o exclusivo seu. Então, no momento que você pega uma, falei pasta, escova, escova de dente, ela é santificada, porque você separou ela para uso exclusivo da sua boca. Quando foge dessa santificação, é uma coisa estranha. Tive a experiência da minha escova uma vez, percebi que a escova santificada, que eu santifiquei, alguém teve outro uso para a minha escova e eu descobri isso depois que eu estava usando ela. não é legal isso. Mas santificação, ela não é uma palavra religiosa, inclusive, me desculpe aqui outro exemplo, não chequei se deveria usar isso, mas prostitutas do Antigo Testamento, elas podem ser chamadas de santas, inclusive elas tinham o nome pessoas santas, mas não porque eram santas, freiras, mas era porque elas foram consideradas na sociedade uma categoria de pessoas, por causa do estilo de vida. Então, elas tinham uma casa específica, um estilo de vida na sociedade bem específica, separada dos outros, até as regras, o comércio era um pouco diferente em relação às prostitutas, então, são dedicadas, ou prostitutas que trabalhavam em templos, pessoas dedicadas a adorar a Deus através do sexo, são chamadas santas, porque elas são separadas. Agora, a gente vê também que a palavra santa tem uma conotação de um Deus exclusivo, diferente, separado, os sacerdotes são santos, não porque são pessoas perfeitas, mas porque elas se dedicaram a totalmente servir a Deus com sua vida, são separados. Então, a oração de Jesus aqui, voltando, fomos de escovas para prostitutas para a oração de Jesus. Versículo 17, Jesus ora, santifica o povo de Deus pela verdade, Ele diz, dedica, vamos separar os meus discípulos para o uso exclusivo teu, eu quero que eles sejam dedicados totalmente a você, assim que Deus vai nos proteger do inimigo, através de uma separação do mundo, e uma separação feita através da verdade, conforme a gente conhece quem Deus é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, e a gente começa a viver de acordo com aquilo, nós somos separados com o uso exclusivo dEle, esta vontade de Deus para nós, temos vidas separadas e dedicadas para o uso exclusivo dEle, e o conhecimento da verdade torna isso possível na nossa vida, se a gente conhece o que é justiça, o que Deus acha que é justo, e começamos a viver de acordo, você vai ver que você vai começar a se separar no seu trabalho, na escola, com suas amizades, vai ter uma separação, e isso nos protege até do inimigo, dos métodos, dos planos, e da ideia dele, você vê como o versículo 18, segue essa noção de dedicação, que ele fala assim, pai eu quero que você então separe, separe esses meus discípulos, através da verdade, a tua palavra, porque assim como você me enviou, eu estou os enviando, nós temos uma missão, Jesus nos convidou a segui-los, e passou para a gente a missão dele, que ele recebeu de Deus, ele fala assim, eu estou passando essa missão, e para eles enfrentarem essa missão, eles precisam ser separados, totalmente dedicados, que nem a minha escova deveria ser, devemos ser pessoas totalmente separadas de Deus, enxergarmos a nossa vida, nosso corpo físico, nosso coração, a nossa cabeça, como coisas separadas para o uso de Deus, através da verdade dele, para cumprirmos essa missão, e Jesus fala, e eu até vivo uma vida assim, para que eles também sejam santificados, Jesus viveu uma vida dedicada totalmente a Deus, para nos dar esse privilégio, a nossa possibilidade de poder participar na missão de Deus no mundo, é porque Jesus nos deu ela, é por causa dele, temos esse privilégio, então, só para resumir aqui, Jesus orando na sua última noite vivo, que nós tivéssemos uma proteção especial na nossa vida, nós, os seus seguidores, uma proteção do diabo, a nossa proteção é feita através do conhecimento da verdade, porque um dos grandes planos do inimigo é que a gente não entenda muito bem quem Deus é e nem a missão que ele passou para nós, que a gente não entenda que Deus não está super preocupado em a gente ter uma vida maravilhosa aqui, ele quer isso, mas este não é o objetivo principal de Deus para a nossa vida, o objetivo de Deus é se tornar conhecido no mundo, ele quer usar você, ele quer me usar, todos nós, para cumprir essa missão e o inimigo, um dos grandes planos do inimigo é de confundir e deixar uma bagunça quem Deus é, a gente não entenda muito bem as coisas que Deus acha que é justo, que é certo, que é errado, então ele quer através da verdade que Jesus revela sobre Deus nos proteger desses planos do maligno. Legal, não é? Eu acho legal. Bem pensado na parte dele. Nós estamos chegando perto do final aqui da oração, então ele fala assim, minha oração não é apenas por eles, os discípulos ali, algo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, então nós, para que todos sejam um, e estamos vendo aqui um dos resultados que eu falei, para o que que somos protegidos, vão estar aqui no versículo 21, para que todos sejam um, nossa, eu baguncei aqui, porque minha mão é muito grande, então, para que todos sejam um, então, a proteção de Deus na nossa vida, ela nos separa através da verdade, nos protege dos métodos do inimigo, e um resultado, ele faz isso, essa proteção, Deus quer nos proteger para que a gente seja um, como assim? Deus na sua, Jesus nessa última noite, vai gastar tempo orando pela nossa união, não é interessante isso? ele quer que nós seamos protegidos do diabo para a nossa união, por quê? Olha como ele fala, para que todos sejam um da mesma forma que eu sou como o pai, como tu estás em mim e eu em ti, é este tipo de união, e nenhum, união, Jesus ora aqui para que nós tenhamos o mesmo tipo de intimidade que ele tinha com Deus, ele quer que a gente seja protegido do engano do inimigo, sobre quem Deus é e o que Deus quer da gente, para que nós sejamos protegidos e nós podemos ter, saborear e experimentar uma vida íntima com Deus, da mesma forma que Jesus tinha com seu pai, ele quer que nós tenhamos isso, sejam um da mesma forma que tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, então que a gente possa participar dessa intimidade de Jesus e Deus e nós participarmos, entrarmos, que nem um clubezinho de amigos, às vezes a gente chega em um lugar novo e tem gente que se conhece há séculos e você chega e ninguém vem conversar com você, isso acontece, e você está querendo participar, alguém conversa comigo, alguém olha para mim e você poder participar daquela intimidade, daquela amizade e Jesus aqui orando por nós, que nós tenhamos essa intimidade com ele e com um a outro, você viu que interessante como era importante para Jesus a nossa vida com Deus, tão importante que ele ora que nós sejamos protegidos para a gente pensar que Deus não se importa com a gente, para nós não caímos na mentira que ele não está envolvido em todas as coisas da nossa vida, que Deus só importa com coisas espirituais, que ele não se importa como é que está a sua vida hoje à noite depois do culto, o jeito que você está vivendo, o seu trabalho, as coisas em casa, a gente começa a pensar que Deus está tão distante, mas ele não está, então através da verdade que somos protegidos de mentiras, que nós somos totalmente perdoados por Deus, às vezes a gente não acredita totalmente no amor e no perdão de Deus e Jesus ora que através da verdade não caímos nessa mentira, não caímos pensando que nossa, hoje eu vivi pior, então eu devo estar mais distante de Deus, ou ele gosta menos de mim hoje do que ontem, porque hoje foi ruim, então semana que vem eu vou melhorar, aí eu vou estar mais perto de Deus, não tem isso com Deus, nós somos filhos dele, ele nos ama incondicionalmente, Jesus está lá intercedendo por nós todo dia, temos acesso a essa misericórdia, todo dia, não esgota, Deus nunca cansa assim de nós, mesmo a gente repetindo a mesma besteira, então Jesus se importando, como é importante que nós entendemos quem ele é e quem Jesus nos ensinou que ele é, para nós termos essa intimidade e sempre termos e sabermos que podemos vir conversar, perdir, ele qualquer coisa a qualquer momento, versículo 22, deles a glória que me deste para que eles sejam um, nossa, olha isso, como nós somos um, da mesma forma que Jesus e Deus estavam na mesma página, ele quer que nós tenhamos essa mesma conexão com Deus, da mesma forma que Jesus estava tão ligado com Deus que ele sabia a sua vontade, ele quer que nós tenhamos essa mesma conexão e temos esse mesmo acesso de Deus, podemos ter o mesmo acesso, intimidade que Jesus tinha com ele, 23, eu neles, tu em mim, que assim eles sejam levados a plena unidade, e olha o fim principal de tudo isso, para que o mundo saiba, gente, essa missão de Deus para nós, de nós tornarmos conhecido Deus, vida eterna para um mundo que está no escuro, e como é que Deus, Jesus faça essa oração, primeiro ele fala, eu quero que você, Deus, proteja esse pessoal da ignorância e dos planos de diabo, de confundir a cabeça deles, para que eles não sejam enganados e não desviem da missão, com o resultado que eles tenham uma intimidade intimidade com você e que isso tenha um resultado que o mundo de fora veja algo diferente neles, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste, ou seja, que o mundo conheça o amor de Deus, então a oração de Jesus é com a finalidade de que o amor de Deus seja conhecido no mundo e isso vai acontecer conforme a gente entenda a verdade e essa verdade começa a mudar a nossa vida e nós tenhamos essa comunhão com Ele, então Jesus cumpriu a sua missão de tornar Deus conhecido no mundo, tudo que Ele fazia girava em torno dessa missão que o Pai deu para Ele e em torno Ele passa isso para mim e para você Ele falou assim como você me enviou Pai, eu agora os envio Ele nos passou essa missão de tornar Deus conhecido a nossa vida que todos nós não só as pessoas que falam mais altas não só as pessoas com habilidades mais visíveis não só pessoas importantes pessoas mais ricas mas todos nós inclusive vou terminar aqui os versículos mas vou voltar naquele pensamento todo mundo participa Pai, quero que os que me destem estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória agora que me deste porque me amaste antes da criação do mundo Pai justo embora o mundo não te conheça eu te conheço e estes aqui sabem que me enviaste eu os fiz conhecer o teu nome a tua verdade a tua pessoa e continuarei a fazê-lo com o fim que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja o objetivo de nos proteger da mentira do inimigo é que a gente conheça o amor de Deus e que no conhecer o amor de Deus a gente se torne que nem Jesus e Deus unidos com o mesmo objetivo então a união nossa a nossa intimidade com Deus mas também a nossa união um com o outro ela é super importante para a gente cumprir essa missão de tornar o amor de Deus conhecido no mundo não vamos realizar isso através de pessoas individuais sozinhas Jesus passou o tempo antes de morrer orando que nós fôssemos pessoas unidas com a mesma missão com o mesmo amor que ele demonstrou com o pai que a gente aprenda a demonstrar isso um com o outro porque é assim que o mundo vai conhecer o amor de Deus não vai ser através de pessoas famosas falando bem bonito não vai ser através de milagres enormes vai ser através de uma comunidade transformada um grupo de pessoas que se amam e o mundo e o mundo vai ver aquilo vão ficar maravilhados com isso e vão querer conhecer a Deus então Jesus orou para que nós tivéssemos proteção do inimigo orou para que nós conhecêssemos a verdade orou para que essa verdade produza uma união aqui entre nós para que esta união torne conhecido o amor de Deus no mundo eu queria deixar com vocês é você pensar em como você participa nisso como que você participa como que você contribui para a união deste grupo a qual você participa se a união é tão importante para a missão então como que você se vê encaixando e contribuindo para essa união porque o plano do inimigo como a união é tão importante é de dividir esse seria um dos objetivos primários dele se a maior forma de tornar Deus conhecido o amor dele conhecido através de um grupo de pessoas que se amem o objetivo dele é então tornar a gente um grupo de pessoas que se odeiam óbvio então para você parar e pensar como que eu tenho contribuído como que a minha vida tem contribuído a essa união que deveríamos e podemos ter aqui que se você então se vê com uma pessoa que tem codribo para dividir então parabéns você está sendo usado pelo diabo pelo satanás se a sua vida sua fala sua conduta tem promovido amargura e divisão você está no time de Judas e do diabo este é o que ele quer fazer mas se você está intencionalmente buscando o interesse o melhor dos outros buscando a conhecer buscando a saber como é que as pessoas estão como é que você pode ajudar caminhar junto né tomando a iniciativa de unir pessoas de incluir outras pessoas isto é vida eterna isto é a vida que Jesus nos chama a viver você está sendo usado por Deus se você pensa e toma a iniciativa de relembrar pessoas das promessas de Deus você está ajudando a gente a ser protegido pelos métodos do inimigo se você está tomando a iniciativa fora do seu dia para ver como é que alguém está você está sendo usado por Deus para construir essa união que vai ser usada para Deus para cumprir a nossa missão então como que você se vê participando neste projeto como que você se vê contribuindo ou dividindo né então que você identifique essas áreas na sua vida e veja quão importante é Jesus tomou esse tempo para orar pela nossa união quão então importante é que a gente dedique tempo pensando e refletindo como nós promovemos isso como nós podemos participar disso porque isso tem o potencial de impactar o mundo tá bom talvez não o mundo mas cidade seu bairro pessoas na sua vida é assim que Jesus vai ser conhecido é assim que nós vamos cumprir essa missão que ele passou para nós e eu acho que eu vou parar por aí e vou orar agora tá bom senhor te agradecemos que nós temos um propósito na vida um propósito muito além de nós mesmos e agradecemos pela essa proteção que a tua palavra nos traz a proteção de ser enganado e uma proteção para garantir que a nossa vida vai ter um um propósito e um valor eterno e nós queremos andar e seguir debaixo dessa proteção nós queremos nós queremos ser um corpo que pode falar que é um que tem um propósito em mente que tem uma missão nós queremos ser um grupo de pessoas marcadas pelo teu amor e que está marcando a vida de outros com o teu amor obrigado por ser um Deus que é por natureza assim e que tem nos confiado com tão grande missão então entregamos as nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor as transformem as curem redimem que o Senhor nos torne unidos que a nossa vida aqui um com o outro possa refletir então o teu amor e essa obra do teu filho assim oremos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.